Diretamente é... Restante Love Fuck WG Splat Fuck Copia não Sabia que o criminal ia me dar o dinheiro Minha vozinha só chora, porque meu pai tá lá dentro Eu estou aqui fora, tô passando sofrimento Meus irmãos vão pra escola, não vai seguir o mesmo exemplo Tô me arorando, pra não faltar o alimento Futebol lá na quadra, pra distrair esse tempo Mas quando vai chegar, não vai ficar muito tempo Tô com muita saudade, o seu neto tá crescendo Minha mãe desempregada, não sei o que tá acontecendo Minha mãe desempregada, não sei o que tá acontecendo Então pai, quando tu sair, espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família fica felizana, todo mundo aqui tá na paz A família fica felizana, todo mundo aqui tá na paz Quando tu sair, espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família fica felizana, todo mundo aqui tá na paz Então pai Sabia que o criminal ia me dar o dinheiro Minha vozinha só chora, porque meu pai tá lá dentro Eu estou aqui fora, tô passando o sofrimento Meus irmãos vão pra escola, não vai seguir o mesmo exemplo Tô me arorando, pra não faltar o alimento Futebol lá na quadra, pra distrair esse tempo Mas quando vai chegar, não vai ficar muito tempo Tô com muita saudade, o seu neto tá crescendo Minha mãe desempregada, não sei o que tá acontecendo Minha mãe desempregada, não sei o que tá acontecendo Minha mãe desempregada, não sei o que tá acontecendo Então pai, quando tu sair, espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família fica felizana, todo mundo aqui tá na paz A família fica felizana, todo mundo aqui tá na paz Quando tu sair, espero que não volta mais A sua liberdade é valiosa demais A família fica felizana, todo mundo aqui tá na paz A família fica felizana, todo mundo aqui tá na paz Então pai Diretamente é Restante Love Fuck WG Splat Fuck Copia não